Já não teve o suficiente? Já não teve o suficiente? Está pronto agora? Conversando com Deus Versão Marshmallow São Paulo Versão Marshmallow São Paulo Versão Marshmallow São Paulo Versão Marshmallow São Paulo Desenvolvido com Deus Obrigado. Baltimore Merlin, 12 de novembro de 1995. Nasce da sensação de amor ou de medo. Não há outra opção. E se tenho algo a acrescentar a respeito do que estamos tentando entender esta noite, seria esse ponto. Esse sentimento dentro da gente. Esse amor dentro de você. Que é Deus. Se expressando através de você. Como você. Pois não? Meu nome é Daisy e eu só queria dizer que amei seu livro. Obrigado, Daisy. E eu sinto como se afinal entendesse o que é estar desperta em minha própria vida. É fantástico, não é? É maravilhoso. Eu sinto como se tivessem me contado um segredo. Bom, não há mais segredos. O problema que tenho é que alguns amigos, até mesmo minha própria família, se digo algo meio espiritual, todos me olham de um jeito muito, muito estranho. Ah. E eu conheço esse olhar, porque é o mesmo que eu dava ou costumava dar todos os dias da minha própria vida. Sei exatamente o que está sentindo. A boa notícia é que você não está louca. Que ótimo. Só se nós dois estivermos. E se estivermos, estamos em ótima companhia. Em vez de se preocupar com o que as pessoas pensam sobre você, concentre-se no que você pensa sobre você. Isso é importante. Algum arrependimento? Muitos. Pode dizer alguns? Não é advogado, é? Queria ter chegado neste ponto da minha vida sem ter magoado. Queria ter chegado neste ponto da minha vida sem ter magoado tantas pessoas. Principalmente pessoas que eu amo. Mas sem elas, talvez não chegasse a esse ponto da minha vida. É importante que todos lembrem que o universo está conspirando a nosso favor. Sempre e de todas as formas, apesar das circunstâncias e aparências, ou mais importante, a percepção delas. Você é um cara de pau. O que disse? É um hipócrita. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí de pé, pregando sobre Deus e amor, casou e se divorciou várias vezes. Se você fala com Deus, por que não mantém uma relação com uma mulher? Eu nem sei te dizer quantas vezes eu me fiz essa mesma pergunta. As mulheres da minha vida são todas maravilhosas. Me trataram muito melhor do que eu as tratei. Eu as traí. As desapontei. E a meus filhos também. Eu admito isso. Mais do que isso, eu não posso dizer sem invadir a privacidade deles. E isso eu não farei. O que posso fazer é amá-las. O mais que puder, de onde eu estiver. Que os meus gestos e ações sejam feitos com amor. Parece que você escreveu um livro de mentiras. Se está perguntando se eu inventei tudo isso, a resposta é não. Tenho pensado o mesmo que você. Alguém acredita em mim, no que eu estou dizendo? Acredita de onde isso veio? Acho que tudo isso depende de cada um. Só espero que não desqualifiquem ou marginalizem a mensagem. Porque quem a trouxe foi um mensageiro falível. Meu nome é Kay. E eu queria agradecer por admitir seus erros. Bom, obrigado, Kay. Obrigado a todos. Mas a verdade é que eu cometo esses erros até hoje. E é por isso que essas conversas com Deus são um milagre para mim. Elas surgiram quando eu precisei. No desespero. Quando eu precisei para mudar a minha vida. E, bom, se eu tive sucesso nisso, do jeito que eu gostaria, eu não sei, mas foi assim que aconteceu. E é assim que ainda está acontecendo. Minha pergunta é, se Deus tem uma mensagem, a mensagem mais importante para todos nós, e você pudesse pôr em um parágrafo, qual seria? Posso dizer isso em quatro palavras. Vocês não me compreendiam. Obrigado. 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 Aqui está sua passagem. É no voo das dez. Obrigado. Por tudo, a gente se vê em Nova York. Obrigado. 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 Portland, Oregon, 1990. Obrigado. 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 Ainda é lado, hein? Estou tentando. Isso é enrolação. Eu não entendo. Eu tenho experiência... Olha, a sua experiência não tem nada a ver com isso. Já falamos sobre isso, Neil. Enquanto estiver com isso no pescoço... Ninguém vai querer te contratar. É mesmo. Me diga exatamente o que vocês fazem por aqui. Aqui nós entregamos cheques para pessoas que nos culpam por seus problemas. Desculpe. O que disseram? Disseram que ia começar a me sentir melhor logo, mas já passou quase um mês. Nossa. Parece que não viram uma coisa. O quê? Neil. Você quebrou o pescoço. Sr. Walsh, é o Michael. Vamos, Sr. Walsh. Eu sei que o senhor está aí. Não estou, não. O aluguel está atrasado três meses. Eu já falei. Eu perdi o meu... Emprego. Emprego, é. Sim, eu sei. Eu sinto pelo acidente. Mas não vou perder meu emprego porque perdeu o seu. Bom, eu estou procurando. Eu estou tentando todo dia. Não pode ligar para ninguém? Não, eu já liguei para quem eu podia. Eu não tenho... Eu não tenho para onde ir. Cinco horas, Neil. Eu não tenho para onde ir. Bem-vindo a Esla. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Não há nada. Eu não quero. Eu já estou indo. Ele não quer ir para a cama. Para a cama, eu já disse. Espero que já estejam de pijama. Não. Eu estou me empurrando. Não. Eu vou falar para a mamãe. Você vai ver. Olha, estou chegando, hein? Quero os dois na cama. Ai, eu vou contar pra mamãe, você vai ter, você não quer ir lá? Deixa eu assistir. Olha, vocês dois, pra cama, eu já disse, me obedeçam. Mãe, ele não quer dormir, olha só, ele não para. Eu estou chegando, já disse. Eu já estou indo. Ah, eu estou indo também. Muito bem. Boa noite, mãe. Mãe, boa noite, o que você deu? Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoas que nos conectam, não nos desconectam ou nos distraiam. Imaginem esse mundo. É, podemos tê-lo, porque, pessoal, nós somos os caras. Sempre fomos os caras que estivemos esperando. Nós somos. Nós somos. Nós somos. Você está acordado? Eu disse se você está acordado. Só um minuto. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Oscar. Não dá para você sair da barraca um minuto? Por quê? Você está chegando agora, mas sou eu que mando por aqui. E você tem que saber as regras. Regras? É, vou te falar. Chega mais perto para não ter que gritar. Tá bom. Valeu. O aluguel. 25 dólares por semana. E ali são os banheiros. A faxineira se demitiu no mês passado, então é legal se você puder limpar depois que usar. Ok. Aquelas ali que tem transporte. 75 por semana. Tá. Ali, depois do lago, tem outra área de piquenique. É reservado para os campistas de verdade. Só eles podem ficar lá. Campistas? É, eles costumam chegar de carro. Ficam uns dias e depois se mandam. Um cara como você, que chega na chuva, com barraca e colchonete, a gente chama de campista profissional por aqui. Sim. E os profissionais acabam ficando um pouco mais. Igual aqueles caras ali. Eu vou me restabelecer em poucos dias assim que encontrar trabalho. Porque chegou tarde. Ontem em casa. A cobrança da semana começa na sexta, às três da tarde. Se estiver aqui, eu espero que me pague em dia. Sem atraso. Certo. Se não, tá fora. Fora? Tá entendido? Tá. Tá entendido. Tenha um bom dia. E tem mais. O quê? Se fosse você, eu colocava isso em cima da barraca. Pra quê? É pra chuva. Vejo que você tem muita experiência. Rádio? Isso é bom. E por que não tem currículo? Não importa. Por que a Osborne e Associados devem contratar alguém como você? Temos outros vinte na espera. Por que você? Bem, apesar da aparência estranha, eu já fui supervisor em três companhias. O que me faz pensar sobre sua ética. Ou talvez tenha sido meio incoerente. Quer dizer, sem propósito. Bom, na verdade, eu fui demitido quando as estações foram compradas e consolidadas. Bom, agora tudo é corporativo e eu tenho quase cinquenta anos e sou muito qualificado. Por isso, provavelmente, não vai me contratar, não é? Bem, o problema é que a maioria já tem mestrado. Você não. Não tem, mas ainda acho que posso fazer um bom trabalho na Osborne e Associados. Por aqui, queremos excelência, Sr. Walsh. Não bom. Sinto muito. Tá, eu entendo, mas eu preciso muito desse emprego. Você é muito qualificado. Próximo. Próximo. Vai, chefe. Vai logo. É, não liga pra eles. Quando tem gente estranha, eles ficam meio nervosos, é isso. Então, parece que vai ficar aqui por mais uma semana. Como disse? É mais difícil do que pensou? Olha, tem uma conveniência ali na esquina. Eles têm um centro de reciclagem. É assim que eles pagam o aluguel. Arruma um saco de latinha de alumínio e já tem metade pra pagar a semana. Um saco por dia, consegue comida e bebida. Eu não... Eu não bebo, obrigado. É? Fica mais um pouco e vai começar. Garanto. Precisa-se de ajuda. Amém. 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 Meu Deus, você me assustou. Essa que está fazendo o quê? São minhas. Esta... é minha área. Desculpa. Eu não sabia. Desculpa. Agora sabe. Sim. Já vê que conheceu o Oco? Não sabia que aqui tinha territórios. A gente chama de área. É, ele podia ter falado e eu teria... Obrigado. Dado as latas pra ele. É, os homens têm dificuldade em se comunicar. O que indica que não evoluíram. Ei. Não liga pra ele. Tá. Ela é bonita, né? Quem é ela? É a Sunny. Eu não ligo de trocar os pneus dela, tá entendendo? Há quanto tempo diz isso? O sonho não tem idade. Tenho mais chance que você, seu bundão. Eu acho que não. Então você fica aí achando. Ei. Obrigado. Você tá bem? Bom... Comparado com o quê? Tá bom. Eu retiro a pergunta. Toma. O que foi no pescoço? Ah, foi... Um acidente de carro. Não foi mole. Bom, eu diria que hoje é um dia melhor. Não é irlandês, mas quebra o gato. Ah, não. Obrigado. Não bebo. O que tem de errado com você? Ah, eu nunca gostei muito de bebida. Mas que coisa. É. Toma. Ah... Não, pode ficar. Eu te ajudo a começar. Ah, qual é? Ontem você me olhou como se eu tivesse matado seu cachorro. Eu não tenho cachorro. Logo vai entender. O pessoal da rua... É duro de fazer amizade. Mas é mais duro ainda de perder. Quer dizer que somos amigos? Ainda não. Frango e costela. Tá pondo a leitura em dia? É pra pôr debaixo do saco de dormir. Nil, vem cá. Vem, eu não vou te morder. Vem até aqui. Vocês estão com fome? Nil? Tenho bastante aí? Filho, sem teto sempre tem bastante. Um homem tem que saber pra onde olhar. É isso aí. Tem guacamole? De vez em quando eu penso. Não tô afim, chefe. Não tô mesmo. Ah, segundo é sempre um dia difícil. Começou. Terça e quarta as coisas melhor, mas só um pouco. Pra comer bem tem que ser na quinta, porque os caras ficam correndo pra cá e pra lá que nem louco. Parece rato tentando ganhar a grana da semana. Por quê? Porque na sexta tem pagamento. Agora, olha só, sábado e noite é a sua vez, porque é dia dos caras comprar comida. Por isso é que tem guacamole no sábado. Por quê? Porque tem, ué. Me ajuda a que fecha. Desperdício. Receita é isso. Tá quase pronto. E nos domingos é dia difícil, porque a maioria dos caras come em casa. Vamos lá, pega os pratos. Nil? Vem pegar! Não, mas... obrigado. Ele ainda é novato. Ah, deixa ele. Você vai voltar! E aí, quer alguma coisa, amigo? Ah, sim, um banheiro. A gente tem dois banheiros. Obrigado. Onde você pensa que vai? Ao banheiro? É só usar a cabeça. Certo. Olha só, tá vendo depois do parque aquela árvore lá? Tá vendo? Sim. Ótimo. Vai lá, levanta a perna que nem os cachorros. Vocês me dão nojo. Por que não arrumam emprego que nem os outros? Qual é o problema? Ele tá querendo entrar pra usar o banheiro. Vai rápido, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Com licença. Oi. Oi. Olá. Eu sou o Neil. E... Harry. Eu sou... Eu sou o zelador. Oi, Harry. Harry. O que é que você achou do livro? Ah, é... Maravilhoso. Estava esperando esse dia desde que seu nome apareceu no programa. Ah, bem. Deixa eu te levar pro Salão Verde. Não, espera. Escuta, Harry. O... O que você achou do livro? Ah... Eu não quero te aborrecer. Não, que isso. Não está me aborrecendo. Eu... Eu quero saber. Eu passei a minha vida bravo com meu pai. Eu não vou ficar tentando deixar tudo bonito porque meu pai era um velho filho da puta. Eu odiava ele. É meio forte, mas é verdade. E este livro... O seu livro me ajudou a finalmente, depois de vinte anos de raiva e de ódio, conseguir perdoar meu pai. O que eu estava sentindo pelo meu pai era só o que eu estava sentindo por mim mesmo. E eu tive que me perdoar pelos sentimentos que tinha, a raiva que tinha pelo meu pai. É... É... A primeira vez que falo isso pra alguém. Bem aqui, aqui. Na página três. Eu conheço o seu livro. Claro que sim. Minha forma mais comum de comunicação é através de sentimentos. Sentimento é a linguagem da alma. Se quer saber a verdade sobre alguma coisa... Veja o sentimento que tem por ela. Fit? 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 Está me ouvindo, Fit? Para com isso. Eu estou bêbado, não surdo. Você tem que parar com isso. Eu não estou fazendo nada. Esse pâncreas maldito que age por conta. Eu só estou jogando as cartas que eu tenho. Não comece. Está se matando, sabia? Não fala pra eu não beber mais. Vou falar sim. Você está sendo muito chato, sabia? Vou falar... Eu não celular mesmo. Já... Não anda? Ai... Ah... Ai... 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 Amém. Amém. Bom dia. Amém. Eu não vou morrer naquele parque. Amém. 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 Música Precisa-se de DJ Bom dia, programação Ah, sim, eu estou ligando pelo anúncio do jornal Anúncio? Me desculpe, podia falar com o diretor do programa, por favor? Ele está no ar agora, eu posso ajudar? Eu estou ligando por causa do anúncio do jornal DJ de rádio Alô? Esse anúncio só ia sair na semana que vem Bom, eu estou com o jornal aqui na minha mão Que jornal? Ashland Daily, nos classificados Desculpa, que dia é hoje? Hoje? 7 de novembro Alô? Ah, não Ainda estou aqui, desculpe Tem alguma vaga aberta? Tem, então entra e sai aqui nos últimos seis meses Escuta, que tal se eu pegar seu nome e telefone e pedir para o Roy ligar para você? Ah, tem algum jeito de eu falar com o Roy hoje? É que agora ele está ocupado, mas eu posso ver se eu consigo alguma coisa Para onde ele pode ligar? Ah, tá, 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 ele pode ligar no... Ele pode ligar no 555-7507 O meu nome é Neil Oi, Neil Eu sou a Leora Legal falar com você É, para mim também foi muito legal falar com você, Leora Obrigado e até mais Estou esperando a ligação, tá? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Oi, Lior. Por acaso eu estou te atrapalhando? Não, não, não. Está perfeito, perfeito. Tudo bem. Como vai? Bem, escuta, eu falei para o Roy sobre você. Ele pediu para vir aqui amanhã. Pode ser, não? Amanhã. Está ótimo. Está ótimo. Vai ser ótimo. Ótimo. Sabe o nosso endereço? Caído. Eu encontro vocês. Legal, então. Até amanhã. Certo, certo. Até mais. Vai, vai. Obrigado. Vamos deixar isso claro. O que você está dizendo é que todos temos que conversar com Deus o tempo todo. Exato. Pode me dar um exemplo do que quer dizer com isso? Claro. Nunca pegou o telefone para ligar para alguém e essa pessoa já estava na linha. Nunca aconteceu de estar dirigindo, achando que nada faz sentido na sua vida e a música que toca no seu rádio fala diretamente a você. Parece que a letra foi escrita especificamente para você e de repente tudo entra em perspectiva. Ou quando alguém entra na sua vida, aparentemente do nada, e você fica pensando por que ela estava lá, daí um dia tudo faz sentido e fica pensando como pôde viver sem elas. Claro, todos já tivemos esses momentos. Tudo isso é Deus. Aconteceu com Ele, pode acontecer com você. Está acontecendo com você e com você. É isso aí. Voltamos já já com Neil Donald Walsh e seu livro Conversando com Deus. Sabia que eu tinha uma coisa que te servia? Ah, ótimo. E muito obrigado pela camisa e por me barbear. Fiquei mais apresentável. É só medo. É. Falar é fácil. Não é você que está voltando para a vida lá fora? E se não der certo? E se der? Neil está com medo de largar o que te trouxe para cá desde o início. Largar? Não tenho nada para largar. Por isso que está aqui. Não, não. Eu estou aqui porque perdi o meu emprego. Porque perdeu a si mesmo. Agora só o que quero é ter esse emprego. Vai ter. Agora você está pronto. Esta é sua oportunidade de viver o amor real. Do que você está falando? De você ser um homem. Homem mesmo, Neil. Não um predador. Quantas mulheres serão necessárias? Quanto você ainda precisa cair para perceber que seu comportamento é uma tentativa de se destruir? Cure isso. E será livre. Vem aqui, Neil. Deixa a gente ter olhado. Vem cá. Não te falei que ela ia fazer milagre? Como é que foi? Não sei. Fio, a gente vê dentro do trailer dela há muitos anos. Como é? É legal. Ela fez sua cabeça rodar? Ela fez sua cabeça rodar. Está em cima da hora. Fio, você não vem? Vou, vou. Neil. A gente sabe como isso é importante. Uma ajudinha para o ônibus. E você tem tempo para tomar um café com beco, ovo, panqueca comer, torrada. Não esqueça as torradas. E geleia. E uva se tiver aí. E uns biscoitos. Talvez um biscoito... Você que vai comer, ou é ele? É. Pessoal. Obrigado. Agora eu vou. É, vai, Neil. É, meu amigo está subindo. É. É engraçado, né? O que que tem a gente olhar o relógio dos outros? A gente já se conhece? Ah, eu... Eu acho que não. Eu sou a Carly. Oi. Ah, vem sempre aqui? Meu nome é Neil. Neil? Eu estou brincando. É claro, porque se viesse eu teria visto você. Já sou parte desse ônibus. Sou assim. Pode achar que algum dia eu vou comprar um carro. Não. Eu amo demais as pessoas. Sou recepcionista. Trabalho para uma companhia de construção em Medford. A gente trabalha que nem louco lá. É. Não, porque só de pensar em ficar num carro sozinha o dia todo não é pra mim. Eu amo pessoas. Espera, eu já disse isso, não disse? Disse. Bom, é verdade. Eu sou doida. Bom, foi um prazer conhecê-la. Ah, já vai descer? É. Acho que sim. Tá. Nossa, a vida não é assim mesmo. Sabe, as pessoas entram e saem e nunca se sabe o porquê. Ou se a gente vai voltar a vê-las de novo. Eu nunca pensei dessa maneira. Faz a gente pensar. Bom, adeus. Ah, não, 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 não. Não tem que dizer adeus. Até mais, até outra vez. Tudo menos adeus. Adeus é algo que se diz quando... Deixa um mau emprego ou um amante ruim. É. É. Bom, até mais. Tchau. Ei, falei e disse, garoto. Coisas estranhas. Eu tenho ouvido muito a respeito do show de terror de sexta de manhã. Bob e Jane estarão comigo na segunda. Eles têm um livro novo chamado Rompendo com Mamãe. Ou papai, ou seu primo. Bom, seja qual for o nome. Eles vão dar autógrafos na livraria Mad for Pegasus. A partir das sete da noite. Na segunda, vou conversar com o balconista Prato. Ele está puto com vocês que pedem peito de frango e na última hora mudam para presunto fatiado. E mais tarde, às oito horas da noite, vamos iniciar um debate sobre os problemas do trânsito... Bom dia. Você é o Neil? Sim. Leora, nós conversamos pelo telefone. Obrigado por me convidar. Não se anime, não. Vai ter que falar com o Roy. Diz pra Jane que eu quero falar com ela. Eu não me lembro de ter aprovado esse cara russo bêbado pro show de amanhã. Quem é que vai querer saber de como um cara entupido de vodka caiu de um prédio de seis andares e sobreviveu, hã? É, até que isso pode ser engraçado. Tá, tudo bem. Vamos seguir com esse russo bêbado, mas eu quero uma lista de substitutos caso ele não sirva. Ah, esteja certa de que o cara não venha bêbado porque eu... Quem é esse? É pro horário das nove, no fim de semana. Ah, sim. Oi. Como vai? Oi. Entra, eu já falo com você, tá? Tudo bem. Olha, da próxima vez que a gente estiver falando sobre assuntos reservados, eu não quero que haja nenhuma outra pessoa atrás de nós. Se você desse um tempo, pelo menos uma vez eu ficaria feliz em fazer isso. Tá, deixa eu ver os recados. Cancela esse almoço. Ai, cara. Me desculpa pelo atraso, viu? Eu tive um mês terrível e... Ah, como vai? Ah, Nick? Ah, Neil. Neil, isso. A Leora está impressionada com você? Ela disse que tem boa experiência. É, bom, eu fiquei no ar um tempo em Baltimore e fui pro sul uns anos depois disso e... Eu sempre trabalhei com rádio na minha carreira. Quer saber, eu... Escuta... Eu posso fazer as pessoas gostarem de ouvir o som das folhas caindo no rádio. Como faz isso? Você vai ter que me contratar pra descobrir. Como está seu sábado à tarde? Sábado à tarde, eu tô livre. São quatro horas de trampo. Dá pra você agendar? Dá, tudo bem. Dá? Uhum. Tá ótimo. Tá contratado. Ótimo. Te vejo no sábado. Tá. E fecha a porta. E fecha a porta. Obrigado Obrigado Eu vou te ligar para falar do novo mix, tá bom? Acho ótimo, suas ideias são perfeitas Até Minhas ideias são perfeitas Minhas ideias são perfeitas Minhas ideias são perfeitas Minhas ideias são... Perfeitas Cara, a Quinta fresca e quietinha na caixa é muito melhor que aquela que a gente pega no Brasil Mas então eu olhei pela janela E ela estava com caixa Está ótimo Eu pensei bem. Bom, talvez não seja tão ruim assim, sabe? Então, é onde eu estou no momento. É onde eu estou feliz, sabe? Eu estou com ótimos amigos, sabe? E é com isso que eu estou muito feliz. Portanto, quer saber? Eu quero fazer um brinde aos meus grandes amigos. Tá bom? Isso, eu tenho a melhor cabana do parque. Saúde, saúde. Bom apetite. Bom dia. Bom dia, para você também. Oi, Neil. Oi, Liora. O que faz aqui? Prazer em te ver também. Desculpa, eu não sei porque achei que você morava em Medford. Eu nasci e cresci bem aqui, em Ashland. E você, mora aqui perto? Neil, meu chapa, como é que vai, amigo? Olha só, o senhor ficou metido agora. Neil, você vai me apresentar para essa sua amiga bela e lizumbrando? Liora, este é Fitch, Fitch. Esta é a Liora. Prazer em conhecê-la. O prazer é todo meu. Você é uma florzinha do campo mesmo. Fitch, podemos conversar depois? Larga de ser bobo, eu vou ficar para um trago. Mas não se preocupa, não. Mesmo que seja meu único amigo que tenha emprego, eu trouxe a minha. Fitch. A não ser que leve essa carne fresca para a sua nova cabana. Fitch. Ah, seu cachorrão, eu sei como você age. O meu amigo aí tem uma bela cabana. Você devia ver. Tem uma boa cobertura. Eu acho que cabem até vocês dois, Laredo. Puxa vida, me desculpa, me desculpa. Deixa que eu pego. Pode deixar que eu limpo aí. Tudo bem. Me desculpa, tá? Por favor, para. Bati com a bunda no céu. Melhor eu ir. Eu, eu sinto muito. Eu, eu sinto muito. Eu, eu sinto muito. Então é legal, se você puder limpar depois que usar, falou? Um quarto parcialmente mobiliado. Eu vim saber se você está precisando de alguma coisa. Já está indo? Já. É estranho pensar que tudo o que eu tenho cabe numa sacola. Não é errado viajar com pouca coisa. É. A gente devia falar sobre aquele dia. Ah, não é necessário. É, sim. Pelo que eu estou lembrado, é. A Sunny acha que aconteceu porque eu não estava preparado para você ir embora antes de mim. Fora que eu não conhecia a mulher que causou tudo isso. Incrível, né? Incrível, né? Demorou tanto tempo para chegar aos 60 anos. E num segundo volto a ser um garoto ciumento. Idiota. Deve ser bom ir embora, né? É, como você disse. Amigos de rua, duro de fazer. Mas ainda de perder. Então somos amigos? Ainda não. Amigos de rua, duro de rua, duro de rua. Amigos de rua, duro de rua, duro de rua. Amigos de rua, duro de rua, duro de rua. Amigos de rua, duro de rua. Amigos de rua, duro de rua. Tem alguém aí? É o Niu? Olá! Falido. O que é isso? 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 É muito bom olhar para você. Estou indo no Black Sheep para um happy hour com minhas amigas. Eles têm umas bebidas especiais lá. Jimmy, o bartender. Faz o melhor chagelado que eu já vi. Nossa, estou despenteada. Eu acho que você está linda. Tá bom. Neo, qual é? Nada. Por quê? Qual é? Primeiro fala que eu estou bonita. Agora que eu sou linda, fala logo. Não sei. Não sei. Eu só... Bom, é que eu só tenho pensado em você. Em nós. Muito. Neo. Quando eu estou com você, eu sinto como se as coisas se ajustassem, sabe? Eu gosto de mim mesmo. E é como se você, sabe? É uma boa amiga. Deve sentir isso também. Tá bom. Tá legal. Você tem 20 anos e eu estou nos 40. Mas o que é que tem isso? Você está louco. Isso é como dirigir bêbado. É imaturo. Não vem com o ônibus. Você está bem? Estou. Um pouco desconcertado. Eu vou ficar aqui e depois eu vou pegar outro ônibus. Adeus, Neo. Entendi. Eu quero saber o que se precisa para fazer a vida funcionar. Oi, Neo. É a Leora. Eu estou te procurando de novo. Eu estive pensando em você, imaginando se precisa de alguma coisa. Comigo está tudo bem. Trabalho novo, nada especial. Gerente de uma clínica médica em Medford. Eu mudei com o Tommy. Ele comprou uma casa velha na cidade. E precisa de um toque de mulher. Enfim, me liga quando puder. Sinto falta das nossas conversas. Já não teve o suficiente. Já não teve o suficiente? Já não teve o suficiente? Está pronto agora? Quer mesmo saber as respostas das suas perguntas? Você vai me responder? Você tem feito muitas perguntas. Está irritado. E agora eu te pergunto. Quer mesmo saber as respostas das perguntas que está fazendo? Ou é só desabafo? Nossa, que loucura. Eu sei o que está pensando. Eu falo com todo mundo. O tempo todo. Com suas vozes. A questão é... Quem ouve? Da montanha mais alta, foi proclamado. No lugar mais baixo, seu sussurro foi ouvido. Pelos corredores da experiência humana, a verdade ecoou. O amor é a resposta. Vocês projetaram o papel de pai em Deus. E por isso imaginam um Deus que julga, recompensa ou pune. Vocês criaram uma realidade baseada no medo em torno do amor. E essa realidade do amor, baseado no medo, domina a sua experiência do amor. É do medo que precisa para ser, fazer e ter o que é intrinsecamente certo? Tem de se sentir ameaçado para ser bom? E o que é ser bom? Quem tem a palavra final sobre isso? Eu te digo. Você cria as próprias regras. Você dá as diretrizes. Só existe o amor. Você já ouviu isso. Eu até coloquei isso no adesivo para você. Mas em tempo de problemas, preocupações, dúvidas ou temores, escolheu esquecer. O que devia fazer é responder uma simples pergunta. O que o amor faria agora? Viver sua vida sem expectativas, sem precisar de resultados específicos. Que é a liberdade. Lembre-se, você está constantemente criando a si mesmo. Está a todo momento decidindo quem ou o que você é. Você decide isso pelas escolhas que faz, de acordo com quem ou pelo que você está apaixonado. Olha, eu estou muito preocupado com o que as pessoas vão dizer quando eu falar que tenho conversado com você. Preocupação é uma atividade da mente que não entende sua conexão comigo. Você se lembra da pergunta, o que o amor faria agora? É claro. Responda a pergunta, Neo. Sofrer não tem nada a ver com acontecimentos, mas com suas reações a eles. O que está acontecendo, só está acontecendo. Como se sente sobre eles, é o que importa. Só quero a minha vida de volta. Não pode ter tudo o que quer. O que disse? O que não entendeu? Disse que eu não posso ter tudo o que eu quero? Isso mesmo. Como assim? Não pode ter tudo o que quer. Não posso ter tudo o que eu quero? Correto. Ah, isso não faz sentido. Claro que faz. O seu pedido é uma carência. E dizer que deseja algo apenas produz essa mesma experiência. O desejo é em sua realidade. É. Eu deveria então puni-lo por escolher algo que eu mesmo planejei? Essa é a pergunta que deve fazer antes de me atribuir o papel de Deus reprovador. Eternamente você tem suplicado para que eu me mostre, me explique, me revele. É o que eu estou fazendo claramente para que compreenda. Agora, estou aqui. Bem aqui. Neste momento. Agora está na hora de ir para o seu espaço divino. Mais do que nunca, vai lhe trazer muita paz mental. E da mente pacífica, grandes ideias vão fluir. Ideias que podem ser soluções para os maiores problemas que imagina ter. Você imagina que esse problema seja tão grande para eu resolver? Sair dessa confusão é um milagre muito grande para eu receber? Entendo que achem que é muito grande para você. Até com todas as ferramentas que eu te dei. Mas você acha que é muito grande para mim? Às vezes você me frustra para caramba. Eu diria que isso é uma coisa boa. Isso é para ser engraçado. O que é que você acha que inventou o humor? Deus te queri. O que você quer de mim? Neo? Você não me entendeu. E também não me compreendeu. Eu não quero nada de você, além de querer você feliz. Mas acha que está abaixo de mim, quando na verdade somos apenas um. Não há separação. Quero para você o que você quer para você. Nada mais. Nada menos. Eu não estou preocupado com o seu sucesso no mundo. Só você está. Não precisa se preocupar em ganhar a vida. Os mestres são aqueles que escolheram fazer a vida além de ganhá-la. Vá em frente. Faça o que realmente goste. Não faça mais nada. Vocês têm tão pouco tempo. Como pode pensar em perder um momento fazendo algo para ganhar a vida que não gosta de fazer? Isso não é viver. Isso é morrer. Neo? Neo? O que é isso que você está escrevendo? Ainda estou tentando descobrir. Que horas são? Neo? É incrível. O que é? O que é incrível? Essas coisas estão me distraindo no trabalho. E eu adorei. Eu não ligo se vai soar estranho... Ou o que as pessoas podem pensar de mim por dizer algo assim, mas... Eu estive adormecida. Presa num... Pesadelo perpétuo de uma vida feita... Principalmente com temores e dúvidas. Quer saber quanto tempo eu passei na minha vida? Me preocupando como eu ia ganhar a vida? Em resolver problemas? Eu não quero viver pensando em ganhar a vida, Neo. Eu quero passar a vida. Fazendo a vida. A vida que faz a diferença. A vida feita com amor e compaixão. E essas coisas. Neo, eu até rei trechos que eu já tinha lido. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Tô, tô, tô sim. Escuta, eu preciso lhe dizer. Na verdade, eu só fico sentado, só fico escrevendo. Eu não consigo parar. E por que quer parar? Liora... Isso... Vai se tornar um livro. Não só um livro. Isso aqui deve completar o livro um. E já tenho mais seis, cheio de material, para o livro dois. Vou ficar ocupada. Obrigado. Escuta, sabe que eu não posso te pagar? Para. Eu não quero que trabalhe de graça. Neo, somos amigos. E mais, só de pensar no que eu vou economizar com terapia. Tá bom. Vamos fazer um trato. Se eu tiver lucro com isso aqui, eu quero dividir um pouco com você. Se vai criar abundância para você, pode criar para outra pessoa. Eu escrevi isso? Meu amigo. Acabou de fechar um negócio. Não se encaixa em nossa linha editorial. Então é assim. Claro que não se encaixa em nenhuma linha editorial. Muito bem, Bob. Vamos ver. Já que você lê todas as cartas... Eu te desafio a ler qualquer uma dessas páginas. Eu te desafio a ler todas as cartas. Alô? Neil Walsh? É, ele mesmo. Bob Friedman, editora Hampton Roads. Oi, Bob. Aceitou o desafio? Sim. Gostei do seu estilo, Neil. Não consegue o que quer, vai direto ao topo. Exatamente o que eu faria se fosse um homem em sua posição. E qual é exatamente a minha posição? Está para ter um livro publicado, Neil. Você está brincando? Nunca brinco com dinheiro. Vamos começar com cinco mil cópias. E o que acontece depois que a minha família acabar de ler, Bob? Otimismo. Eu gosto disso. Eu acredito no livro. Eu também. Por isso estamos acelerando o processo. Certo. Meu escritório vai ligar para o seu pessoal. Eles acertaram os detalhes. Tá bom. Ah, bom. Bob. Eu sou o meu pessoal. Não é mais, Neil. Agora você tem um sócio. Eu entro em contato. Eu entro em contato. O nome da mulher é Sharon Parker. É profissional, confie em mim, é bom. Deixe que eu falo com ela. E a Warner Books, a gente vai se encontrar com eles ainda? Bom, eu falo com eles na semana que vem, se precisar. Mas Putnam Putnam é o futuro. Lembre-se, não reaja a nada que a Sharon disseram. Esse jogo é feito sem emoções. Tá bom? Tá. Então vamos nos divertir. Sei que deve ter conhecimento que temos vários pedidos de outras editoras sobre o livro de Neil. Alguma oferta? Não temos sempre, Sharon. Isso é o que torna a vida interessante, não acha, Bob? Tem alguma oferta em mente, Sharon? Antes de começarmos. Eu já estou no mercado metade da minha vida. E com exceção de quatro anos em uma grande empresa, eu trabalho na Putnam. Acho que até o Bob vai concordar que isso é muito raro em nosso negócio. As pessoas não são leais. O fato é que o mundo em que vivemos está mais difícil. Os tempos mudaram. Quanto, Sharon? Agora deve estar pensando, porque estou falando tudo isso. Quanto, Sharon? Estou falando tudo isso porque... Ana Putnam, eu acredito. Uma alma por trás da companhia. Sim, nós temos muitos títulos. Mas também temos habilidade para manter pequenas editoras... como a do Bob. E quando ouvi que a Hampton tinha o seu título... eu fiquei grata. Sharon, quanto? Estamos preparados para oferecer um milhão de dólares... pelos direitos mundiais de Conversando com Deus. Obrigado pelas lindas palavras. Gostei muito delas e o Neil também. Eu concordo com você. Putnam tem uma alma. Tem também poder de compra. Infelizmente, com essa oferta... Hampton Roads terá que recusar. Obrigado por terem vindo. Neil, vamos? É, eu achei que a nossa oferta hoje fosse muito generosa, Bob. Eu também. Esse cara tem compromissos marcados por dois meses já, Sharon. Não posso editar o livro tão rápido. E acho que concordamos que essa é uma mera ponta... deste enorme iceberg. Qual é, Sharon? Pensei que tinha gostado do livro. Eu gostei do livro, Bob. E estou preparada para dar um milhão de razões... do porquê gostei. Podemos dar um milhão também? De fato, mandaremos um cartão quando pudermos. Neil? Vamos indo? Obrigado. Obrigado. Você ficou doido? Dá um tempinho. É muito dinheiro? Eu disse... Bob! Dá um tempinho. 1.5. Pegar ou largar? Por que você quer o livro? Bom, pode achar que isso é meio antiquado. Mas eu acho que seu livro pode mudar o mundo. É... É seu. É dela, Bob. É mil. É claro. Há 1.5 milhões. Sim, Bob. Há 1.5 milhões. Neil, por que não pede a conta para nós? Eu vou saindo com a Sharon para resolver alguns pontos. Volto num minuto. Tudo bem. Bob. Obrigado. E obrigado, Sharon. Meus parabéns, Neil. Michael? Certo. Então, satisfeito. Agora, escute. A capa do livro. Vamos mantê-la. Eu tenho algumas ideias sobre ela definidas. Eu tenho a arte final já pronta. E acho que podemos precisar olhar direito. Poderia me dar a conta, sim? Ah, me desculpa. Está tudo bem. O que está lendo? Economia. Tenho uma prova em 45 minutos e estou apavorada. Oh, está na universidade? Mais 12 créditos e eu termino. Dá para aproveitar o verão ainda, hein? Bom, talvez no próximo verão. Se eu tiver sorte. Eu tenho um filho entre a escolinha e meu outro emprego. As aulas, tudo. Tudo anda meio devagar na minha vida. Bom, boa sorte na prova. Obrigada. Mais café? Não, não. Eu... Eu estou muito bem. Obrigado. Está bom. Obrigado. Ai, meu Deus. E meu também. Isto é uma pequena porcentagem? É que o cheque que eu recebi era enorme. Me desculpa. Eu não quero parecer ingrata. Mas é que é muito dinheiro. Bom, é que eu pensei que você poderia usá-lo para a reforma, sabe? Poderia fazer tudo o que quisesse. Eu não posso aceitar. Liora. Eu quero que você fique com ele. Além disso, fizemos um acordo, não é? Tommy, o Neil está aqui. Convide ele para entrar. Você vai tomar café com a gente. A gente tem que comemorar. Tá bom. O que tem aí? Eu quero que você fique com ele. Vendido. 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 Amém. Milwaukee, Wisconsin. 9 de novembro de 1995. Vamos lá, Neil. Coloca mais um dia, talvez dois dias na Rússia. É só isso que eles querem. Eu não me importo para o que eles querem. Eu não vou ficar. Eu não fico em casa faz duas semanas. Eu tô cansado. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho. De que lado você está, hein? De Deus. Sabe, quem me der eu soubesse. Talvez porque eu tenha feito tanta bobagem na vida, eu não sei. O que eu sei é que não se trata de mim. Isso é por causa... por causa da Leora, eu acho. E quando... Já assisti suas palestras, Sr. Walsh. E li seu livro. Sobre como Deus é um Deus amistoso e o universo é um lugar amistoso. E a senhora não acredita nisso? Acredito que seu Deus é muito vingativo. Eu adotei meu filho quando ele tinha seis meses. Porque me disseram que nunca teria filhos. Nunca dissemos ao Jimmy que ele era adotado até ele ter idade para entender o que significava. E aos 14, decidimos que era a hora. Suas notas caíram. Sua atitude mudou. Tinha problemas na escola. Foi uma confusão. Ele tinha raiva da mãe por ter dado ele. Tinha raiva de nós por não ter contado a ele. Tinha raiva de tudo em sua vida. O único jeito de acalmá-lo foi prometendo que quando ele fizesse 18 anos, encontraríamos sua mãe. Custasse o que custasse, não importava quanto tempo, prometemos que encontraríamos a mãe dele. E a atitude dele mudou? Mudou um pouco, mas... O filho que conhecíamos, o filho que tanto amávamos, sumiu. E nunca mais me chamou de mãe. Quando Jimmy fez 18 anos, morreu num acidente de moto. Um motorista bêbado matou o meu Jimmy. Por favor, me ilumine com sua definição de um Deus bondoso, Sr. Walsh. Porque eu não vejo um Deus bondoso pondo os pais que amam seus filhos incondicionalmente numa situação dessas. O que seu Deus diz agora, Sr. Walsh? Um... Um... Acesse, Sr. Walsh Acesse, Sr. Walsh Os cintos, Sr. Walsh let meple a cabeça de Deus. Acesse, Sr. Walsh o teu Danimo, Prisqueiro? O que seu Deus diz agora? Os binrian kommer deim. Não vai amar ninguém. Qual é o seu nome? Georgia. Georgia. O seu filho morreu para que vocês pudessem manter a sua promessa. A mãe dele morreu há alguns anos. Sua morte foi o único jeito de ele estar com ela. Entendeu? Cuidado. 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 Aatableha do seu filho. O mío vai. E agora? De onde é que veio aquilo? Neil. Honestamente, Leora. Eu não sei o que aconteceu lá. E se eu inventei tudo aquilo? E inventou? Eu não sei. Eu não sei de onde aquilo surgiu. Sim, sabe sim. Neil. Tudo bem, vai e marca os dias a mais na Rússia. Eu já marquei. 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 Anne-Marie Walsh. Amada esposa e mãe. Estava certa, meu respeito, mãe. Mas estou aprendendo. Eu já marquei. Amém. Aqui está sua passagem. É no voo das 10. Obrigado por tudo. A gente se vê em Nova York. Espere um pouco. Espere um pouco. Espere um pouco. Não se sinta abandonado, pois estou sempre com você. Não vou deixá-lo. Não posso deixá-lo, pois você é minha criação e meu produto. Minha filha, meu filho, meu propósito e eu mesmo. Portanto, me chame. Onde e quando você estiver separado da parte que eu sou, eu estarei lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto